O que é cidadania para você? Para nós é ação. Participar de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil. Colaborar para as mudanças que queremos na sociedade. Afinal, precisamos assumir nossa responsabilidade pela construção da vida pública. Nos engajar, sem deixar para o outro ou para depois. Quando a gente participa, assume um compromisso com a comunidade, com o país. E todo mundo sai ganhando. E é assim, exercitando nossos direitos e deveres todos os dias, que fortalecemos a democracia. Há mais de 100 anos, a Votorantim tem um compromisso. Fazer com que cada pessoa desperte para o seu poder de melhorar o Brasil. Para isso, criou o programa Cidadania, que busca ampliar a participação cidadã. Transformar conhecimento em ação. O programa tem uma série de iniciativas que ajudam a conscientizar. Que ajudam a colocar em prática o nosso papel. Assumir nosso papel é dizer sim para o futuro em sociedade. A mudança começa pelas pessoas. Você pode e deve fazer parte dela. O programa Cidadania é um conjunto de iniciativas da Votorantim que tem o objetivo de ampliar a consciência cidadã e fomentar a participação ativa dos indivíduos na sociedade, fortalecendo a nossa cultura democrática. Acreditamos que cada pessoa tem o potencial de ser um agente de transformação e que o nosso dever como cidadão não termina com o voto, apenas começa. Uma das ações do programa Cidadania é este evento, o Cidadania em Cena. É um evento aberto, transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Votorantim. Teremos uma série de palestras e debates sobre os desafios atuais da democracia no Brasil e no mundo, o papel da educação política na formação de cidadãos conscientes, inclusão política e os desafios das eleições de 2020 em tempos de pandemia e fake news. Obrigado pela presença e um bom evento a todos e a todas. Programa Cidadania. Ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Legenda Adriana Zanotto Olá, boa tarde a todos que estão aqui sintonizados e vão acompanhar a partir de agora este grande evento que trará muitas oportunidades para discutirmos ideias. Eu sou Roxane Ré, jornalista, radialista, âncora de programas de rádio há 30 anos, com passagens pela CBN, Estadão, você pode ter me ouvido também na rádio ou TV Cultura. E nos últimos três anos eu tenho apresentado o Jornal da USP no ar, na Rádio USP. De segunda a sexta, sete e meia da manhã, eu estou lá com a repercussão das principais notícias do dia e também a produção científica da USP. Bem, o ano de 2020, ele tem proporcionado a todos, em nível mundial, uma experiência a partir da crise da pandemia que muitos de nós não tínhamos vivido, nada parecido. Passamos os últimos meses tentando não pegar o vírus, não contaminar as pessoas mais próximas, manter nosso emprego, nossa renda, cuidar dos filhos, muitos em idade escolar, não é? A preocupação com os idosos também. Só que a pandemia ainda não acabou, né, aqui no Brasil especialmente, no mundo, e as nossas incertezas continuam. Então esse é o nosso ambiente. 2020 é um ano de eleições municipais. Nós teremos que cumprir com a nossa obrigação e nossa responsabilidade de cidadão. Então, a primeira pergunta, mas em que nível está o interesse das pessoas por este assunto, né? Diante de tantas preocupações, qual o grau de envolvimento das pessoas com a política nesse momento? Por isso, essa será uma grande oportunidade. Sejam bem-vindos, a partir de agora, ao Cidadania em Cena. Esse é o espaço para debater como nós, cidadãos, organizações no Brasil, podemos entender e participar do cenário político, contribuindo para uma sociedade democrática melhor. É o que todos nós queremos. Ao longo dos seis dias de evento, faremos muitas discussões e falaremos de processo eleitoral, liberdades e direitos, funcionamento do governo, participação política, é um ponto muito importante, há dados relevantes sobre isso, cultura democrática e um tema polêmico, fake news. E para começar, o tema de hoje, o que será a democracia? Propositadamente, é uma pergunta que nós juntos, né, palestrantes, vamos tentar responder. Nesse primeiro dia, nós vamos conversar com especialistas sobre como anda a cultura democrática brasileira. Você sabe o que as pesquisas nacionais têm mostrado? Para avançar no debate, nós traremos os resultados do Índice de Democracia Local, IDL, guarde isso, aplicado na cidade de São Paulo. Juntos, poderemos conhecer mais sobre os anseios atuais dos cidadãos em relação à democracia. Muito bem. E para fazer a abertura oficial do evento, eu chamo agora João Schmidt, diretor-presidente da Votorantim S.A. E para fazer a abertura oficial do evento, eu chamo agora de Votorantim S.A. E para fazer a abertura oficial do evento, eu chamo agora de Votorantim S.A.